Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma arma muito rara, que tem uma habilidade bem interessante, tá? É uma habilidade ok, mas ela é bonita, é uma habilidade bem legal. Acredito que seja mais útil no PVP do que no PVE, mas não deixa de ser bem interessante essa habilidade única aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como que você vai farmar essa arma rara. Bom, saindo daqui de onde a gente começa no jogo, a gente vai ter que subir lá pra árvore sacra, a gente vai ter que matar aqueles cavaleiros da podridão escarlate, que vai ficar aqui na sala de orações. Tá? Bem aqui mesmo. E aqui fora você já vai encontrar esse inimigo, é só você ficar farmando, é bem fácil de farmar ele aqui. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!